Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito bom dia. Quero também mostrar a minha disponibilidade para integrar um Conselho que conheço bem, bem nas suas diversas formulações, quer enquanto parlamentar, quer enquanto membro do Governo. Esta realidade dos serviços de formações hoje ataca todos os países e importa que o Parlamento não fique de fora, quer na fiscalização, quer na concretização operacional, quer nos elementos que são centrais no funcionamento dos sistemas. É por isso que o legislador, quando criou os sistemas, criou um Conselho que ajuda o Primeiro-Ministro a definir as políticas operativas, criou um Conselho de Fiscalização que é eleito por Parlamento e que tem, assim, a obrigação de se sujeitar à Primeira Comissão para ser ouvido, segundo a própria lei, criou também um Conselho que determina o acompanhamento e a fiscalização dos dados e, por último, criou uma entidade que faz a leitura e aprovação do Segredo de Estado. E, neste enquadramento, nós devemos olhar para a representação parlamentar numa perspectiva de acompanhamento do Primeiro-Ministro para a definição das políticas operativas, mas também naquilo que já fizemos, que foi a eleição do Conselho de Fiscalização e esse, sim, é o ponto central na relação com o Parlamento. E, portanto, aceitando a incumbência que o Parlamento me queira dar de ajudar o Sr. Primeiro-Ministro na definição das operações, das intenções da operação do Conselho, eu mostro aqui à Comissão a minha total disponibilidade para participar em mais essa responsabilidade que a Assembleia me quiser dar. Muito obrigado.